As imagens mostram os homens já dentro da galeria. Os criminosos sabiam onde queriam chegar. Eles escolheram a parte lateral aqui da galeria, onde eles teriam acesso até a loja de prataria. Eles entraram aqui onde nós estamos e simplesmente arrombaram essa parte de cima, onde já existe uma placa de metal. Essa placa foi colocada aqui justamente para evitar a entrada de criminosos, mas não foi suficiente para deter ou então parar essa dupla que entrou aqui na loja. A gente percebe que além dessa tela, Rodrigo, não sei se dá para mostrar, mas aqui do lado de dentro existe uma grade. O Rodrigo vai tentar mostrar aqui. Lá dentro tem uma outra grade no fundo que também já foi colocada justamente para isso. Essa grade também foi colocada aqui para tentar evitar a passagem dos criminosos. Só que aqui quando eles chegaram, o que aconteceu? A gente percebe que inclusive tem alguns objetos aqui, possivelmente dos criminosos, que são sandálias, tem ali também um sabonete. Aqui eles tiveram acesso à parte de dentro da galeria. Quando eles entraram aqui, eles acabaram quebrando um cano de água e foi esse cano de água que acabou resolvendo toda a situação. O dono da galeria, ele foi chamado aqui ao local por um vizinho. Passou por aqui, viu a água derramando, chamou o dono da galeria. Quando ele chegou aqui, foi que ele percebeu que o local havia sido invadido aqui por essa parte, que como eu disse, já teria sido colocado aí todo um sistema para evitar a ação dos criminosos. Aqui na galeria existem hoje mais ou menos 18 lojas. A loja de prataria é a terceira loja, a segunda loja na verdade, que fica logo aqui na entrada. Quando os criminosos chegaram, eles não tiveram dificuldades para entrar no local, até porque quando chegaram aqui, eles acabaram forçando essa parte de baixo aqui. Vou até mostrar para vocês. Eles forçaram até que a porta saiu desse trilho da parte de baixo. Justamente por isso, o alarme não disparou. A porta tem alarme. Olha aqui, aqui em cima, a gente vai mostrando aí no detalhes para vocês, tem um alarme justamente para evitar a ação de criminosos. Só que como eles acabaram abrindo na parte de baixo, o alarme não disparou. Eles conseguiram entrar sem quebrar a porta. Já aqui dentro, dentro da loja, a loja cheia, eles foram flagrados pelas câmeras de segurança, agindo tranquilamente, colocando os objetos no pescoço e também dentro de mochilas. Nas imagens, é possível ver que os homens parecem escolher uma loja para entrar. Eles arrombam a porta de vidro e começam a pegar tudo o que querem na joalheria. O dono da loja diz que nem mesmo todo o sistema de segurança da galeria foi capaz de impedir a ação dos criminosos. Agiram tranquilamente, como se estivessem em casa, né? Vendo as imagens, é até impressionante a calma deles. Eles conseguiram pegar tudo com bastante tranquilidade. Abriram todas as gavetas, todas as portas. Abriram todas as prateleiras que são trancadas à chave. Eles acharam a chave no caixa. Abriram todas as prateleiras, pegaram todas as mercadorias, foram no estoque. Tentaram arrombar o cofre. Graças ao bom Deus, não conseguiram. E levaram tudo. Depois que saíram da galeria, os criminosos não andaram muito. Eles vieram aqui para o final da avenida Hilários Figueiredo. Essa avenida e esse local onde nós estamos fica a poucos metros do local onde a galeria existe. Os criminosos vieram até aqui e estavam tranquilamente, ostentando as joias, as correntes e com as mochilas nas costas. Aqui mesmo, eles foram abordados pela polícia militar. No local onde a polícia encontrou os dois homens, eles estavam praticamente com todos os objetos que furtaram da loja de joias na galeria. Correntes, relógios, anéis, pulseiras e também o dinheiro que eles encontraram no caixa. As imagens da distribuidora mostram os dois criminosos com as correntes de prata no pescoço e com mochilas. Eles estão se preparando para gastar o dinheiro que levaram do caixa do estabelecimento. Só que a polícia militar foi mais rápida e colocou fim à farra dos criminosos. As imagens também mostram o momento exato que a PM chega e aborda os suspeitos. Essas outras imagens feitas pela polícia militar mostram os dois homens já no chão algemados. São moradores de rua. É um problema que não é da polícia militar. Nós estamos com um problema social em Goiânia, principalmente no centro, em Campinas, onde comerciantes entram em contato com a polícia militar solicitando no patrulhamento para que nós possamos retirar esse morador de rua da porta do seu comércio. Então é um problema que não é da polícia militar, mas se torna um problema de segurança pública. Então nós agimos rápido, vamos continuar agindo rápido. Por sorte, toda a mercadoria e o dinheiro levados pelos criminosos foi recuperado pela polícia militar. Ao verificar qualquer situação, pessoa em atitude suspeita, acione. Acione a polícia militar. Vocês nos ajudam constantemente e nós necessitamos desse apoio da sociedade. A loja pertence aos irmãos Tales e Tiago. Eles contam que a sensação é de total insegurança. Essa não é a primeira vez que os bandidos tentaram levar as mercadorias. Já tentaram entrar anteriormente na galeria por aquele mesmo local, onde eles entraram. Não conseguiram e dessa vez conseguiram entrar. Mas é a primeira vez que acontece deles invadirem e roubar alguma das lojas. Além da joalheria furtada, os criminosos também deixaram um prejuízo na loja de equipamentos musicais, que fica na parte de cima da galeria. Assim que os criminosos tiveram acesso à parte de cima aqui da galeria, eles acabaram descendo aqui nesse exato lugar. Olha só o tamanho do estrago que eles fizeram para conseguir descer e ter acesso à parte de dentro da galeria. O detalhe é que aqui funcionava uma loja de instrumentos musicais. Quando os criminosos desceram aqui, que eles quebraram o cano de água, esse cano de água jogou água aqui para a parte de dentro. Aí você imagina, a loja é uma loja de instrumentos musicais. Aqui tinham violões, guitarras, fontes, vários equipamentos que foram danificados com a água que caiu aqui desse local do cano, que os criminosos estouraram na hora que entraram no local. A loja agora está vazia. O detalhe que a gente até nota aqui, o pessoal já fez a limpeza do local e eles tiraram também todos os objetos. Mas os criminosos danificaram praticamente todo o forro aqui do local. Olha só como é que ficou. Isso aqui é porque eles passaram caminhando aqui na parte de cima, se escorando nos objetos e acabaram danificando aqui todo o forro. Quando eles desceram aqui, eles já tiveram acesso à parte de baixo da galeria, onde tem a loja de prataria. O dono está aqui ao meu lado, a gente vai conversar com ele, porque o detalhe que mais chama a atenção é que a loja estava sendo preparada para a inauguração nesse final de semana. Não deu tempo, até porque os planos mudaram a partir de agora. Isso, né? Infelizmente a gente teve aí essa surpresa, né? Fomos surpreendidos aí pela noite, com a água descendo na loja. A loja tinha ficado pronta ontem, né? Com expectativa de inauguração no sábado. Infelizmente vamos ter que adiar aí e arcar com prejuízo, né? Por volta de 7, até o momento, por volta de 7.200 reais de prejuízo. Os donos da joalheria agradecem a Deus e a Polícia Militar por terem suas mercadorias devolvidas e dizem que vão aumentar a segurança no estabelecimento. Aumentar a segurança, né? Para que não aconteça esse erro novamente, entendeu? E bola para frente, cara. É uma coisa que a gente, como eu falei, a gente não pode evitar e a gente tem que partir para o próximo obstáculo aí. Você trabalha da forma correta, paga tudo da forma correta, age com os clientes da forma correta e acontecer isso é extremamente chateante, né? É muito triste, mas infelizmente a gente que é comerciante está sujeito a isso, né? A bandidagem que não tem medo de nada, né? Parece que não tem receio a fazer as coisas. Mas a gente vai trabalhar na segurança para isso não acontecer novamente. Já o dono da galeria mandou arrumar o local onde os criminosos tiveram acesso à loja. Ele disse que também vai aumentar a segurança.